E tem muito desconhecimento também, né? Essa pessoa compra e volta na loja na certeza. Não, mas eu tenho sete dias para tocar. Muita gente pensa que tem sete dias, mas quando você foi até o estabelecimento comercial para comprar, você escolheu e levou para casa e você não tem esse direito de sete dias. Sim. Me pega o caderninho aqui, que eu separei um caderninho meu. Eu já fiz algumas... Para lembrar, porque direito do consumidor é tanta coisa. Não, é para fazer um jogo batido. Ah, é um bate-bora comigo. É uma cadernetinha pequena, está em algum lugar aí. Mas antes disso, até eles acharem ali, Celso, vamos falar um pouco então sobre... Você não quis candidatar prefeito dessa vez, ou governador? Não, não quero. Sabe por quê? Eu vou te dizer. A situação é a seguinte. Obrigado, Celso. A situação é a seguinte. Hoje, você se candidata, você se elege. Por exemplo, prefeito da cidade de São Paulo, você tem 89 ordenadores de despesa. São 89 pessoas que podem assinar a compra de qualquer produto ou serviço para o poder público e patrimônio que você construiu a sua vida inteira. E você imagina, um orçamento de 100 bilhões é um orçamento da cidade de São Paulo. Então, com certeza absoluta, com 89 pessoas fazendo isso, se você, dentro de quatro paredes, você é sem condição de controlar, porque imagina o prefeito assinando cada licitação e examinando cada documento. Ele vai passar 24 horas o dia dele só assinando e verificando e olhando documento por documento e mesmo assim ele não consegue comprovar se houve fraude, se está havendo fraude por baixo do pano ali. Então, é um negócio extremamente complicado, muito complicado para o prefeito. E os prefeitos têm saído cheio de processo nas costas. Para você responder pelo negócio que você fez, está tudo bem, é justo. Agora, você responder por uma coisa que alguém fez, então você, para ser prefeito hoje, você tem que abrir mão dos seus bens. Em primeiro lugar, tira tudo do seu nome. Em segundo lugar, você fecha a conta bancária e vai receber seu salário no caixa. Terceiro, pode ter certeza que com seis meses, sete meses, o Ministério Público vai pedir em disponibilidade dos seus bens porque alguém fez alguma coisa errada na sua administração. Aí, para você compor uma administração e ter a maioria e conseguir fazer alguma coisa pela população, você tem que sentar com a Câmara Municipal ou com a Assembleia Legislativa, se for governador, ou com o Congresso Nacional. Aí, muitos indicam cargos. Você sabe se quem indicou o cargo e quem está trabalhando lá está agindo da maneira correta? Força o seu controle, né? Totalmente. Aí, você sai depois de quatro ou oito anos cheio de processo nas costas. Minha família não merece. Não dá. Mas, em 2020, você chegou a concorrer. E eu observo, gosto de acompanhar a vida pública, Celso, porque algumas pessoas, eu acho que no Brasil, elas... Eu acho que elas ficaram até quase que suprapartidárias. Por exemplo, você concorreu em 2020 a prefeitura de São Paulo. Inclusive, nas primeiras pesquisas ali... Eu estava em primeiro lugar. Você estava em primeiro lugar, ficou muito tempo nesse primeiro lugar. Até que chegou o momento que você declarou apoio público ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir desse momento, você acha que foi esse momento? Você arrepende de ter apoiado o Bolsonaro? Não, não. Na verdade, ele me apoiou, né? Ele me apoiou a... Não, não me arrependo. Eu acho que, na política, você tem que escolher um lado que você está. Sim. O meu lado é o lado de preservação da família, dos direitos individuais e coletivos, da ética, da decência e uma série de outras coisas. Então, ele declarou apoio à minha candidatura. Eu agradeci demais, né? Mas a consequência de cair nas pesquisas não foi essa, exatamente. Acontece que eu sempre saí com poucos partidos políticos me apoiando, um ou dois no máximo, com pouco tempo de televisão. Então, durante a campanha, você começa a ser atacado. Sim. Muitas coisas inventam a respeito da tua vida. É um negócio absurdo. Se você está o tempo todo o pessoal monitorando você para achar alguma coisa na tua vida ou da tua família para tornar pública, etc. Então, você com pouco tempo de televisão e os outros partidos com muito tempo falando mal de você, a tendência é as pessoas acreditarem que as coisas que estão sendo ditas são verdade. E você quer rebater. Então, você tem que escolher. Eu vou falar do meu programa de governo, o que eu vou fazer de bom para a cidade, que eu penso que uma eleição é cidadania, que eu sou o Celso Russomano, que vai defender a população, que vai fazer com que os buracos sejam atapados nas ruas, que as calçadas estejam em boas condições, que o lixo seja colhido, que a varreção aconteça de verdade e não seja medida e nunca passa o varredor para limpar a tua rua, porque você está pagando por isso, que não tenha os fios pendurados nos postes, que a prestação do serviço público seja de qualidade, que a saúde funcione, que você chegue no hospital público e você tenha, de fato, saúde, tenha médico lá para te atender, que a segurança pública seja de boa qualidade, que a educação do seu filho que está na escola pública seja tão boa quanto aquele que está na escola privada, como era lá na década de 70. Ou vai ficar se defendendo. Ou você vai ficar se defendendo dos ataques. Aí você tem uma hora que você tem que se defender, porque senão você vai virar um monstro. E aí o tempo de televisão é tão pequeno, porque você tem poucos partidos, funciona assim, para quem não sabe. Muitos partidos, bastante tempo de televisão. Vai juntando, somando os tempos de cada partido. Poucos partidos, pouco tempo de televisão. Aí você tem quatro comerciais por dia, o teu concorrente tem 20 comerciais por dia. É um estrago, assim, absurdo. Mas acaba que não houve um estrago. Por isso eu disse, né? A minha imagem é muito difícil estragar. Já tentaram várias vezes, mas não conseguiram, porque tem 28 anos de vida pública com seriedade. Mas, sem dúvida nenhuma, tentativas existem. Várias tentativas. E te cansa também. E na campanha, isso daí vira um... É. É, porque aí quando o pessoal tem muito... Quando o partido, a estrutura do candidato tem muito dinheiro, eles tocam nas redes sociais, compram todos os horários, fazem uma confusão danada, e chegam num determinado momento, você nem espaço para conseguir se defender, você consegue. Não tem mais. Não, tá certo. É isso. Eu acho assim, acompanhando um pouco o cenário, você concorreu em uma época que tinha uma polarização gigante, só que hoje você realiza o seu trabalho do mesmo jeito, com o mesmo prestígio, e ninguém, eu acho que as pessoas, ou um número mínimo de pessoas, que ainda se lembra da questão eleitoral. A sua trajetória meio que, eu acho que apaga qualquer... Independente do lado que você tivesse optado, aquela época, você continua fazendo o seu trabalho com o mesmo prestígio. Tchau!